Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um quadro de saúde de você. O nosso convidado de hoje é uma pessoa, de certa forma, muito importante. Ele é presidente do Conselho de Saúde Municipal da cidade de Monambi. Ele é graduado em enfermagem e tem diversas atuações nesta comunidade da saúde. E também foi um mentor, de certa hora ainda, de um projeto chamado Saúde Integral do Adolescente. Mas, de fato, para lá de interessante, os relevantes serão abordados, eu te convido a fazer parte deste mais um quadro de saúde de você. Vem para cá, Mário José Pereira Jr. Sejam muito bem-vindos. Como é que é um primeiro? É assim ou é assim? Mário José Pereira Jr.: Na verdade, as duas arquitetas podem ser feitas. Mário José Pereira Jr.: As duas, vai. E na saúde, nas saúdes profissionais, estão se cumprimentando? Tocando? Ou só o oi? Mário José Pereira Jr.: Geralmente, nos atletas hospitalares, nos ambientes, nas diferentes ambientes, nas diferentes ambientes... Mário José Pereira Jr.: A certa sensação? Mário José Pereira Jr.: Geralmente, a gente não se toca, não existe nem... Se não tem, está todo mundo paramentado e, a partir do momento que você... Você não pode estar com as minhas letras, são muito mais línguas. Talvez, se contar, a gente parece que é o que mais é possível. Mário José Pereira Jr.: Muito bem, muito bem. Você foi... Você foi membro da Coordenação Central do Estágio da Inédia e também condutou no Projeto Saúde Integral com Adolescente. Mário José Pereira Jr.: Como foi desbravar este projeto? Este projeto teve iniciativa sua? Tem atuação constante? Mário José Pereira Jr.: Saúde. 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 Na verdade, esse projeto é um projeto institucional da diversidade, que era capturado pela professora Métrica do Norte e o professor do Coelho Caetano de Norte. E aí, a gente tinha a interação para que os alunos interessados, que eles pudessem entrar nesse projeto, foi dar quase um poder esse trabalho entre a saúde dos pacientes. Na perspectiva legal, na verdade, um modelo biológico, que a gente fala, nas ciências biológicas, nas doenças, mas todo o processo social, cultural, que ocorre esse público. Mário José Pereira Jr.: Muito bacana, muito bacana. Mário, nós temos aqui diversos assuntos, diversos pontos a serem abordados com relação à saúde pública, não diretamente com o trânsito de Apo XIX. Porém, não tem como nós se fazer o que tem, não tem como nós contornar a situação, uma vez que essa nos constrange. E, infelizmente, nós vamos tratar aqui também está com o que dizemos. Olha, é lamentável, é lamentável. Existe uma voz que voa nos céus do planeta, em especial no céu do Brasil, de milhares de pessoas que morrem. um filme de tecores está em cartaz, para todos existem. Assistimos diariamente um país atingado em máquinas e na Unidas. Nossa cidade de Guanabí, em desalento de espírito. O Conselho de Saúde é um órgão deliberativo, participativo, dentro desse entendimento, né? A primeira pergunta que eu te passo é, se o Conselho Municipal de Saúde tem o seu mesmo funcionamento, senhor, quais são as admissões neste período pandêmico do Conselho Municipal de Saúde? Ele é um órgão permanente, constituído, está garantido na Constituição, até não, no Artigo Central de Saúde, que garante a participação da sociedade civil atualizada na gestão de saúde, regulamentado pela Lei 1º do Regente e a Lei 1º do Partido. Essas são as leis orgânicas da saúde. E ele tem esse plano funcionário, né? Então, na cada esfera do governo, a gente tem outros conselhos, por exemplo, nacional, na esfera federal, na esfera estadual e o Conselho Municipal, no município. Ele, no município, ele tem a atuação desde 1990, foi também ele para ter a seu próprio sistema de saúde. com o afim, se ele estivesse com o outro, né? Ele mora no município, as atropições dele, vamos dizer, que ele foi um órgão deliberativo, com sentido controlador e fiscalizador da política de saúde. Então, nesse sentido, o Conselho, ele é um co-gestor da saúde municipal. Então, é claro que, respeitando as competências, né? Em cada acordo, respeitando as competências da agência, da norma, do administrador, do executivo, do iniciais, do executivo, do legislativo, do Conselho Municipal, do Conselho Municipal, dessa atuação, dessa regulação. É um pouco na fiscalização, né? Ele tem sido feito, tanto no ponto de vista de política pública, política pública, quanto até no ponto de vista de políticas financeiras, para garantir os recursos para a saúde pública pública nos nossos clientes. E, se falando especificamente no combate à economia, o Conselho Municipal de Saúde, ele tem esse papel, por exemplo, foi alçar, até causa dos ciclos, parcelas, para o ciclo, para o tratamento da população. Um ciclo de manhã. E ele recebeu, pelo nome do presidente, 10 milhões, uma ciclo de 10 milhões de reais parcelados. E, ao final do ano de 2020, na verdade, ao longo de todo esse processo, o Conselho fez o acompanhamento e a fiscalização desses recursos para verificar se esse recurso, de fato, estava sendo pregado naquilo que o gestor estava pedindo. Então, por exemplo, tinham as incitações, os contenidos, os credenciamentos para o conhecimento, oxigênio, materiais, os EPIs, os assuntos e toda a logística para o tratamento da COVID. Sempre antes de que houvesse a batida de matéria ou que houvesse já a instalação de um serviço, caberia ao Conselho fazer a análise e a fiscalização. Uma equipe do Conselho, como foi na época do ano de maio, abri no maio do passado, pela instalação do ferro da COVID, na gestão passada, na instalação do hospital de controle, também nos pontos, né? Mas teve um relatório de um internal hospital de contas, de um hospital de contas, eles se valem muito para ser que o Conselho do Hospital de Saúde emite sobre as contas do município, então, na gestão da saúde. Então, a gente faz essa fiscalização de qualquer ponto. Então, a fiscalização, por exemplo, um mês que chegou no real, no hospital, e ele não foi atendido. A vaga, o direito à saúde dele foi licenciado, caso eu consiga, por isso, um aluno, entrar com as suas responsabilidades para fazer a fiscalização. Nesse enfrentamento com a COVID, é claro, funcionando a gestão, o combate nas medidas, se posicionando de forma coerça e técnica, contrária àquilo que a gestão faz, mas que não esteja, não esteja respaldada, com o Congresso. Muitas vezes, no ano passado, e aí, a carta que vai falar com as pessoas entenderem que um Conselho pode ter uma finalidade política, mas na finalidade não há. Porque o Conselho não é partidário. A gente é um Conselho, por ser um homem do Estado, um homem constitucional, ele tem que ser um meio aqui, nessas questões partidárias, e tem que ser exonado. Ele não pode ter essa participação de entidades. muito bem, muito bem. Eu acho, eu acho muito, eu acho, eu acho, eu tenho certeza que este, podemos dizer um órgão, um órgão competente, que é o Conselho Municipal de Saúde, eu acho muito importante isso, uma vez que tratar isso com responsabilidade, como assim, bem por pouco, responsabilidade das famílias, e, realmente, com essa prestação de serviço social. De certa forma, você é um portavoz da sociedade. Você está na frente, o presidente, mas todos os membros desta pasta, como se diz, é uma pasta, ela é responsável por ouvir a voz e as pessoas que não têm voz, de certa forma. Então, louvado a situação, e parabéns a todos vocês, com os membros, os membros, os membros, os membros, que acompanham a nossa equipe. Vamos lá! Assuntos pertinentes, hein? Salvo de vocês de hoje, eu falo com Mário José Pereira Júnior. Ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, aqui da cidade de Guarapupe. Mário, nós somos recém-nascidos numa política prematura que acabou de chegando. Isso tá, de quatro anos, de dois em dois anos, a classe política, ela é trocada. Temos, na atualização da cultura, um recente grupo que fez muita mudança, eu vi muito barulho antes mesmo da campanha política. No que grande oferta de serviços avaliado, na gestão passada e na gestão atual, para melhoria do atendimento ao serviço público, público e saúde do município. Pode-se apenar que houve melhorias? Não. Então, é assim, como você me falou hoje, isso é um nível muito prematuro, para a gente fazer essa análise, que a área da gestão atual, ela só tem ainda, com menos, há três meses. A gestão, ela recebe um momento, pandêmico, que é para toda a gestão do país, isso é caótico, não é difícil. Quem chega agora, para poder se organizar? E se você tem a continuidade de uma gestão, digamos que é mais fácil, porque já se entende, já sabe como é que é o problema. Quem chega novo, tem que aprender, se situar, tomar perda, tudo aquele militar, inclusive, nós participamos do conselho, da PAMAIA, da Saúde das Finanças, que é muito importante, as questões de transição, apontando para ser melhorada a saúde do município, as demandas da saúde, até nós elaboramos, na carta, a condição de transição, do governo, que é assumida, com as prioridades da saúde do município. Então, nesse sentido, é prematuro, a gente vê se houve um claro avanço, porque serão as medidas que estão sendo plantadas, serão ao tempo que nós vamos poder avaliar e sentir, se de fato, aquilo que foi prometido, a população de humanidade intelectual, surgiu algum efeito. Mas, assim, pelo que nós estamos observando, conselhos, conselheiros, nós temos tido a gestão atual, e eu falo muito na pessoa da Secretaria de Saúde, que é quem a gente tem relacionamento aberto, que eu prefiro que nos damos as demandas, para a gente se aproximar mais da gestão com a Secretaria de Saúde. Então, é uma pessoa muito aberta, elevada, porque sabe da importância de que o Conselho precisa aparecer, das ações fiscais, as ações que não podem se planejar, e se for feita ao barrigo do Conselho, que o Conselho vai ao município do município, que o Conselho está na lei, do controle social. Então, assim, existe isso, essa sensibilidade, o fato da gestão não entender a importância do Conselho, sem relevar e discutir as questões. Eu acredito que aquilo que o Conselho tenha sido planejado, ainda não foi executado, até pelo próprio momento, quando repare, desses 10 milhões que foram injetados no princípio do combate à Covid, chegavam no 2020, faz a nova gestão, isso é dado, se não é, vou falar no local, no meio da minha cadeira, são dados, inclusive, que não ocorrem as contas na última gestão, na última reunião de 10 milhões, dos dois milímetros que nós fizemos. para mais a gestão agora, só ser mesmo um saldo de mais ou menos 3 milhões de reais. Então, 7 milhões já foram gastos na última gestão, e parece que agora sobrou 3. Então, assim, todo o contexto está sendo concentrado por combate à Covid-19. E, se falando disso, aí eu posso dizer que as medidas, nesse momento, é o que a gente está podendo experimentar agora, e dizer se realmente está acontecendo ou não, é no enfrentamento à Covid. Porque as outras, as outras, da avaliação do consultivo, e dizer, nas outras questões, por exemplo, que as bases de saúde, ou de doença, elas continuam na mesma sequência do que a gente tem feito. Não houve uma piora que você diz, é que ainda é muito, 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 para a gente dizer, mas também não houve uma piora, para dizer, olha, depois que mudou, esse serviço para funcionar, a gente compreendeu a atenção, também houve essas questões. No ponto de vista da Covid, a gente teve um avanço que a gente tem oferta, na própria questão, a transparência, que é o que eu quero, enfim, para lidar com a política, a transparência epidemiológica, na transparência da abastação do município, porque a gente não teve caso de curativa, por exemplo, em outras cidades, que a gente tem oferta, que a gente tem oferta, dentro do Conselho, também, esteve na apuração, conformou o processo de batalha, que a gente vai lá. Então, nesse sentido, no que tange, a Covid, nós tivemos um avanço, agora, nas outras questões, mas, né, a gente está no distante. Vai, um tempo, aí, talvez, o que acontece, novamente, eu posso dizer, olha, melhorou de fato, ou não, está ruim. Muito bem, muito bem. Falando aqui com o Mario José Pereira, júbilo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, da cidade de Guarambuipa, que é, você que está se circulando agora, chegando agora, seja muito bem-vindo, a mais um quadro de saúde, você, tá bom? Olha, nós vamos para o rabo, que eu falo, nós vamos tomar aqui uma rabo, café, e, eu já volto, é parte, e fute, bem-vindo. Casas de carne, beija-flor, seu novo conceito na compra de carnes em Guanambi. Higiene, carnes de procedência, amplas e modernas instalações, uma recepção calorosa, carnes bovinas, suínas, frangos, embutidos, massas, carnes temperadas. Possuímos um rico e selecionado hortifruti, com tudo o que você precisa, também em mercearia. faça-nos uma visita, e venha comprovar, nossa excelência. Pensou em qualidade? Pensou, casa de carnes, beija-flor, situada na rua Chico Mendes, 325, bairro beija-flor, Guanambi, Bahia. Já voltamos, porque o nosso intervalo é rápido, é um intervalo mais rápido no mínimo. Lembrando a você que nós estamos falando hoje sobre assuntos relevantes, e, infelizmente, nós poderíamos aqui abordar esses assuntos, fixar muitos pontos interessantes, desvergados sérios, tirar aqueles pratos com profissionais de saúde e de classe. Mas não tem como contornar essa situação e não enxergar essa institucionalidade que é difícil por ela, que estamos passando, que é atorvido desde a noite. Este é Mário José Pereira, presidente do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Mário, eu te fiz a pergunta anteriormente sobre esta chegada em uma situação prematura e como que poderia ser, o que pode ser avaliada, especificada, se houve uma melhora ou uma piora na prestação de serviço em relação a um serviço que a gente encontra, a relação de público, aos serviços da cidade de Londres. Muito bem expressada a sua preocupação, seu entendimento, e essa beleza da democracia. eu te fiz essa pergunta e, dentro dessa pergunta, te faço outra pergunta localizada e em toda a mesma caixa. Em parceria com a ANIMA, a UNIFG, Prefeitura, inaugurou, no dia 10 de março, 30 leitos clínicos, vamos dizer, no hospital de campanha, contra a Covid-19, aqui no município de Londres. Nós temos o PA, nós temos o hospital municipal, nós temos o centro, nós temos agora também esse hospital em parceria com a UNIFG. hoje estamos atuando, se as vidas são certas, com as doenças, com 100% da capacidade, de todos os leitos. Vamos dizer que esses 30 leitos já tinham nome, já tinham pessoas que serão com eles. Depois de quatro semanas dessa inauguração, todos os leitos estavam cheios. qual é a solução proposta para intervir essa dificuldade de não ter leitos clínicos para atendimento aos indústrias da cidade de Londres? Eu ainda concluo, vou adiante, de que a situação é tão precária que nos anuncia um futuro tão próximo de que isso pode durar não haver ambulância, não ter ambulâncias, não ter antrópicos médicos intercipistas para atender o povo, oxigênio, falando de oxigênio, não é? Nós não temos nem vacina, não é direito. Você, como profissional de saúde, na frente do Conselho de Saúde do município, como vê essa situação? Como pode criar vias alternativas para... Será que está fazendo errado? Pode mudar outras coisas? Porque há no 10, tem 20. Há no 20, tem 30. Como é que fica essa situação? Primeiro, essa gente, eu vou perguntar a gente que também desenvolveu bastante ela, até de se mistificar algumas coisas que as pessoas compreendem nesse processo da coluna. Bom, quando a gente fala que houve uma abertura de hospital, de hospital de uma coluna, para leitos clínicos, então não são leitos de tempo, são leitos para pacientes de estado, Houve essa abertura. Todavia, essas são medidas, a bebê, seja que tem, ou a bebê que tem, é uma medida acertada, todavia, ela, por si só, não é resolutiva. Ela não é suficiente. É meio que uma medida de enxugar gelo. Porque se você tem, a todo momento, você abre um leitos, mas o comportamento da população não garante um feio, na disseminação e na transmissão de fios, você vai ter mais gente a crescimento, mais gente agravando. Então, todo dia, a gente vai aplicar o leito. Então, se abre o leito, não é a solução. A gente fala assim, até que em setores, na tecnologia, que, infelizmente, existe esse debate. Na realidade, ele é um debate que já nasce novo, porque, sem saúde, não é a economia. Existe uma economia sem vida. Então, assim, algumas pessoas falam, tem que abrir o leito, tem que abrir o leito. Sim. Mas, não adianta a gente abrir o leito, porque os recursos do sistema de saúde, os técnicos, são escassos. Ao ponto que a pandemia, ela não é controlada, a economia, por começar, aberto ou fechado, ela decai, que a gente tem muito sempre visitando, é um monte onde, uma carga de economistas e banqueiros, né? Vai solicitar, algo bem, federalmente, medidas mais eficazes, na pandemia, né? Porque a gente sabe, que o começo até fechado, a economia, ela se agrava, no momento em pandemia. Então, até a própria área, em cada cinco, entre os entes federais, ela se reduz, então, vai chegar um ponto, que não vai ter dinheiro, né? Pra poder conseguir. Aí, a partir da parte do dinheiro, a gente tira, a gente tem uma questão da espaceio de cintos. Hoje, a gente já tem uma previsão, né? Há três estados, segundo a ter produtos, uma letra vermelha, pra falta de oxigênio, né? A maioria tem tudo, nesses três estados. Nós já temos, uma equidade enorme, contada no meu caso, medicação de sedação. Imagine você, que é um paciente, sede, tubado, sem estar sedado. Você lá, acordado, sentindo a ânsia, querer respirar, e a gente virando tudo na sua vida. É, ao nível, a gente é um cenário de caos, de guerra, que a gente está vivendo, sabe? E, infelizmente, o que a gente percebe, é claro, que, encapitaneado, e aqui, a fala que eu falo, é uma fala partidária, mas de profissionais de saúde, baseada na ciência, é que, infelizmente, nós temos hoje, atentos, da presença da República do Ministério da Saúde, pessoas que desvalorizam, né? a ciência, tem um entendimento negacionista. e isso reflete nesse comportamento da população, que a gente vê pessoas fazendo protestos, cardeatas, contra as medidas, né? restritivas, a gente vê a população. Você fecha o comércio, aqui, para ficar com a aglomeração, mas as pessoas vão para as rostas, as pessoas, da praça cultural, as pessoas se aglomerem, na porta da sua casa, as festinhas, né? Principalmente, sobre a população mais jovem, que, harmoniamente, achavam que era só a população idosa, que a doença envolvia. Agora, com essas novas variantes, nós temos um perfil da doença desses pacientes, que estão adolescentes mais jovens, que estão agravando com o momento, né? Então, assim, toda essa equação, leva a esse cenário de caos, que a gente abre hoje tudo a leitos, e amanhã já tem que estar sempre se identificando a capacidade. Enquanto não houver, do ponto de vista, gerencial, que é o fato nacional. E aí, a gente consegue definir, de fato, as ações acertadas, e ações, elas vão ser paralelas, elas vão ser horizontais. Não dá para cada estado, cada município, fazer a sua ação. A gente precisa de uma ação coordenada internacional, estadual, para que a gente possa frear a pandemia. E o cuidado interessante, hoje, já sendo um novo estudo da Ferturse, pesquisadores da Ferturse, eles alertam que as variantes do Brasil, já estão sofrendo novas mutações, e que essas novas mutações, elas podem fugir da resposta imunitória que as vacinas trazem. Então, imagina, a gente está dormindo atrás de vacinar as pessoas, mas que a garantia? Porque quanto mais caiu, você pergunta, mas por que está acontecendo essa aplicação? epidemiologicamente, cientificamente falando, quanto mais pessoas são infectadas, quanto mais infectados, ele é disseminado, mais chances ele tem de se mutar, e a gente tese variantes, super variantes, que ilugem da resposta de imunidade de cadastro. muito bem, muito bem, Eu acho que ficou bem clara, a posição aqui, do presidente do Conselho de Salud Municipal, em relação à pergunta que eu fiz. É um assunto intenso, bem complexo, se tratar, pensar, mas, está no ar, está na mente, está na cabeça, que eu acho que ninguém deve se falar. Em menos de três meses, em menos de três meses, nós já temos um número específico, mais de três pontos, em decopiça e decopiça. Como se colocar agora no lugar dessas pessoas, me dizia que, na casa de cada um, tinha quatro contínuas. Em decopiça e 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 decopiça. E, tem uma frase, uma frase, muito legal, muito criativa, muito criadora, que diz assim, Você só vai sentir a dor de que chora, quando os mortos, pelo menos seus mortos. de um lado, no mundo, não falo de bom dia, nem da Bahia, não falo de mim. De um lado, no mundo, mas temos pessoas que chamam. E, do outro lado, nós temos pessoas insensatas, que não têm sensibilidade, que querem fazer festa de qualquer forma. É uma injustiça entre nós. Pessoas sofrendo nos hospitais, pessoas sofrendo sem ter hospitais, pessoas sofrendo leitos de UTI, pessoas sofrendo sem leitos de UTI. até na maneira que nós sofremos, é diferente. Então, o grau de diferença que temos aqui seria mais diferente. Visto isso, nós temos, como já disse, desprezinhos de morte em apenas três ou menos meses, em uma cidade que tem cerca de 90 anos, de 75 anos. E, se pegarmos essa equação, somarmos ao tempo, meses, ano, isso pode significar quadruplicar a cada dia. O que está sendo feito para combater a morte? Diretamente, você ligado à saúde, você que está lá dentro desse cosmo de saúde, com vidas, cabezas, que pensam, existe algo claro, objetivo? o que eu acho que foi feito agora? Tem sentido, tem, vamos valorizar a atitude de todos, mas, acho que precisa ser feito a morte. Só eu. O que tem sido feito, e o que poderia ser feito? Acho que deve ser feito. Ah, ninguém esquece, não. O mercadista, que é o inglês, na minha fala anterior, do outro, nós temos uma situação complicada. E assim, do ponto de vista científico, as gestões, eu não falo só da língua, a língua, se fala de outras cidades, não. Tem sido feito, do ponto de vista, que você atire, que você fazer esse atendimento, que você fazer a busca ativa, então, no princípio, aquele que quer ter o protocolo, que a OMS, o próprio Ministério da Saúde, tem sido adaptado, tem sido adaptado, até as patas técnicas, então, isso tem que ser o objetivo. Agora, na contrapartida, do ponto de vista, não é uma ilha, a gente não está isolado. consequentemente, o que acontece no Brasil, uma barriga, vai chegar a Glorandia. Às vezes, no momento mais tarde. Eu costumo dizer, que eu tinha um tipo de espaço que eu não vi, e no ambiente, eu não tinha vivido, eu não tinha vivido, nós não tínhamos vivido. Por exemplo, nós estávamos vendo, em outros países, em outras cidades, em outros estados, muita gente morrendo. Até na região nossa, eu acho que, em meados de 2020, de nada, pelo que nos parece, não tinha chegado, assim, diretamente, à cidade de Glorandia. As pessoas estavam, meio que, evacuadas, dizendo, ah, eu vou aqui, não saio daqui. E Glorandia não pega, aqui Glorandia tem um calorzão. Eu escutei pessoas dizendo, que Glorandia tinha um calor de 5 graus, se mete, eu já peguei aqui, qual é calor de 51 graus. E eles tinham vírus, no Glorandia. Existem mortes, querido. Infelizmente, a situação, a gente tem um diálogo com a vida. Então, o que acontece? E a gente tem, se a gente olhar os dados, que a gente tem que ter altas. O ano dos três primeiros meses, a gente nem fechou os três, mas esses meses iniciais de 2021, eles têm sido diálogos todo ano de 2020. E aí, se você olhar, por exemplo, a gente chegou até a ação que protege os leitos. A gente tinha uma empresa de 20 PA e uma hospital de companhia, e essa hospital de companhia, com um técnico, funcionava apenas com 4 leitos de 100 UTI. Hoje, a gente tem o PA, aumentou o número de leitos do PA, aumentou o número de leitos clínicos dentro da hospital de companhia, que sonhava só 5 UTI, e nós antecipou a hospital de companhia que são leitos clínicos, somados aos 10 leitos de UTI do hospital de companhia, do hospital de companhia, do hospital de companhia, do hospital de companhia, e os leitos de centro, os leitos de UTI do grupo da Lanacom, que é o hospital, é um plano de sindicato técnico que recebeu essa demanda de covid na região. Então, isso foi um aumento todo. Todavia, a gente está num momento mais grave, porque essa interiorização da pandemia, que já foi anunciada, ela fez o ministro, o ex-ministro Mandeiro, e também o ministro Mandeirão da Saúde, que avisou os especialistas da área, eles diziam que essa pandemia, até que não estávamos no centro, que dizem que o pessoal de São Paulo, de Janeiro, Brasil, de Goiânia, sofriam com isso, tendiam a interiorizar e chegar nas cidades de médio pequeno forte, que é o que nós estamos vendo agora, para nós, a pandemia de fato, com as suas consequências mais altas, é um cheio de fato. Agora, o que nos cabe? Por exemplo, no hospital, o hospital, o hospital, o hospital, até hoje, não tem um hospital, porque o hospital, é basicamente total, não funciona não. A gente tem medidas mais apertadas, mais restritivas. O fruto disso muito é que, ah, não funcionou, o ex-ministro Mandeirão usou. Ele funcionou, só que ele não funciona da forma que a gente tem, que é por exemplo, vai fechar 15 dias, e a parte disso não vai ter mais nada, nem o caso, nem o caso, não é isso. As medidas restritivas, elas foram adaptadas, para frear o crescimento acelerado. Hoje nós temos, nas duas últimas semanas, já fruto das medidas restritivas, nós tivemos uma linearidade, nesse caso, ou seja, a gente estabilizou, mas a gente estabilizou um caos. O que é isso? Os números de áudios continuam altos, os números de positivados continuam altos, o número de óbitos continua alto. repare que, só no mês de março, quer dizer, mês de março não, só nos 22 primeiros dias do mês de março, nós tivemos 15 óbitos, que são os óbitos do ano de 2020, ao todo. Então, em 22 dias, morreu a mesma quantidade, que morreu pessoas em 9 meses, que moram em 22 anos. Agora, se mora mais gente em um dia, sim, e a previsão que a gente tem que ter, por um bom tempo, os pais sabem um pouco, os pais de permanência, é uma média, que a gente vai chegar a mais nada do ano de março, com 1.400 casos, solidariamente em março, e, numa média de 25 a 30 óbitos, no meio de março. A gente pega as questões concretivas, mas as previsões científicas que a gente tem, é essa. Então, é algo que eu posso, sinceramente, responder, como pesquisador, como profissional de saúde, não há uma receita pronta, se não houver uma compreensão da população, da necessidade do movimento. O problema é que, nós temos um problema histórico no Brasil, tudo no Brasil, em todos os lugares que funcionam, a gente quer fazer trocado, mas a gente quer adaptar no jeito do Brasil. Então, a gente vê as cidades, tal, é uma cidade no Brasil, tem que dar o impacto, como a gente viu na Itália, nos Estados Unidos, tem, em outros países que adoram, que está aqui também, A gente não viu aqui no Brasil. A gente tem que, finalmente, em vez dele, ah, estou em casa, mas eu vou chamar 3 amigos aqui, e não vai ter problema. Eu vou ter um almoço, ela é só comida, é só tapota, quando isso acaba, que essas brechas que a gente abre, façam com que todo um trabalho sério, científico esforçado, das gestões, né, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde. e um surto é o efeito que a gente espera de falar para nós. E aí, a gente precisa, agora, no momento, o que precisa, vacina. E aí, eu acho que uma das, das organizações é a vacina, mas eu também, desde, eu sou como, porque, de comércio, eu acho que, o serviço que leva, o banco para casa, um serviço que, a pessoa, né, que luta, dá patente para, esclavar o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua família, com a conquista do dia a dia, eu acho que é um serviço essencial. Se a pessoa, quem sabe, tem um platinho, tem um serviço, não tem um platinho, não tem um platinho, não tem um platinho, não tem um dispositivo, eu vou fazer o quê? Vou roubar. Vem para matar, o dia, certo? Eu acho que uma das operativas é a vacina, mas isso, isso é feito massa, né, mais genuidão do meio que as pessoas fugirem, certo? E, assim como operativa, olhando para o nome da ciência, da ciência, nós precisamos, com os regimentos, de um lockdown, instituições antipáticas, reunindo 20 filhos, nacional. Isso, isso, essa tocaria, essa, essa pressão do sistema muito sólido, eu acho que, eu acho, com certeza, que daria um resultado muito específico, no que range essa necessidade de todos. Porque, você pode dizer, se é verdade ou mentira, ninguém tem uma resposta, que não tem uma resposta. O que pode, não pode. Eu acho que precisa se acertar um caminho certo, a segurança, e até o momento, não é muito necessário. As pessoas estão, a vida, na cama, desse jeito, eu faço isso, eu não discuto, Não está fazendo isso. Tem coisa que faz até com uma nova política. Mas, eu estou focando por aqui, é pra frente esse ano, não é? Uma grande preocupação que chama a atenção dos municípios, hoje, de Guadalupe, pra concluir, este bate-papo. Chegando ao final, sei que você queria ficar aqui, não vai ser, mas, vamos concluir. Essa é a última pergunta. é... Com esse agravamento do Covid-19, as pessoas, parece que, esqueceram que existe que não ser, não é? AIDS, enfim, hepatites, diversas doenças que são existentes, muito, né? das ciências. Dentre elas, existe a DEMP e a Chikunin, né? E é uma, é algo assim, muito preocupante. Por quê? Porque, a pessoa, de certa forma, para ela, controlar o DEMP, até mesmo, viver essa recuperação de um contaminado do DEMP, ele precisa de um ambiente limpo, né? respirar no ar, como, né? curar, ter ali, uma boa recuperação do seu organismo, por isso. Mas, entre as questões, de DEMP no mundo, de tanto, como o sangue, do meu corpo. E, segundo ponto, que traz uma grande preocupação, a situação da DEMP e Chikunin, no município do DEMP. Hoje, se eu estiver errado, são 34 casos de DEMP, 21 casos de Chikunin, certo? São 50 agentes de ELEMIRAS, claro, 20 agentes de ELEMIRAS, trabalhando, né? No trabalho focal e no trabalho benefocal, certo? São 6 supervisões de campo e 1 supervisor zero. Uma equipe boa, relevante, até então, do assunto e do problema ao contrário, tem que estar em 34, com 21, 55, não é? 55 é isso? 55 casos de DEMP e Chikunin. porém, essas pessoas que são contaminadas com DEMP e Chikunin, elas precisam, de certa forma, de um atendimento especial. Até mesmo, de ficar integrado com DEMP e VIM, receber mutações diariamente, para combater aquela doença. do DEMP, além de nada, a comunidade especial do Brasil, é preciso, eu acho, realizar uma campanha de ensino social sobre isso. do DEMP. E nós, eu, eu faço parte de uma pequena partida da minha imprensa, da cidade, e eu não tenho risco nisso. as pessoas parecem que isso é ausentor, e uma preocupação tão necessária, né? E eu quero saber de você, que está envolvido na saúde, isso nos preocupa com o Covid, não é só Covid, Covid mata, mata, mas DEMP também mata, Covid, que não foi aqui. E é muito mais velho, e colônia o vírus. é preciso convocar a sociedade para tomar tipo descoberto, colaborar com essa ação. Então, eu falo assim, me diga o que precisa-se ter. Tem gramado alguma coisa, tem feito, tem desenvolvido esse grupo de saúde, de pessoas com dependência à saúde, onde você vive, convive diariamente, para desenvolver isso. Isso é pauta dos assuntos? Sim. Inclusive, existe um plano de contingenciamento, que ele é, manualmente, apresentado ao Conselho, esse plano, a Secretaria de Saúde, a gente chama a Secretaria Neológica, né? Ela faz esse contingenciamento, então, tem o Conselho para que a Conselho faça as situações, precisa melhorar, precisa ser feito, né? A gente aprova e aí, a gente tem essa nação de se implementar. Nesse ano, ele ainda não foi submetido ao Conselho, dadas essas questões da própria competência da força, que a gente tem, se é uma gestão nova, a gente ainda está tomando pé da situação, a própria questão da contratação, o remanejamento de quem vai contar, quem vai se derrubar, isso são coisas da espera política, que a gente não tem um bom adentrar ou querer ou impedir algo do tipo. Então, nesse sentido, a Secretaria nos ensinatou, né? A Secretaria nos ensinatou e que já existem medidas nesse sentido, né? Tentando aí, fazendo a pandemia. Agora, eu, o que eu penso, inclusive, que nós, desde o passado, o Conselho que tem, posicionando a extradição, é que haja uma, uma ação transversal, né? Esse é interseccionalidade. A questão da venda, ela não é exclusivamente da saúde, né? A venda, as vidas, tudo. Ela que faça pela educação, ela que faça perante a estrutura. Então, não tem como a gente sobrecar, por exemplo, só são as unidades de saúde, em cada bar, em cada entidade, que vão fazer as informações da gente com a unidade de saúde, a gente vive em mim. São responsáveis, mas não ficar muito. da gente. Eu preciso que a Secretaria de Instituto Federal, ela garanta, que eu não tenho, que eu não tenho pontos focais de, 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 ali, de água, né? De água parada, expor do aceleramento, que não só são essas três doenças, né? Na temática, né? Tem outras doenças, ali, virais, que vêm através desses diretores. Eu preciso, né? Dessa articulação com a Secretaria de Educação, para que ela faça essa educação junto às crianças, aos escolares, às crianças, sobre as pessoas. E eles façam essas informações nas quais? E aí, o próprio das outras instituições, da assessoria jurídica, da própria Câmara, de governador do município, que aprove, regularmente, leis do nosso município, que penalize esse indivíduo, esse cidadão, por exemplo, a gente vê que as pessoas que deixam suas casas, seus hospitais, de verdade, eles chamam, né? Pessoas que não têm o cuidado de se colocar nesse saldo, do saldo todo, porque esquece que são saldo coletivo, não é? Saldo perito, perito, toda a coletividade. Então, o que eu penso hoje, que o conselho é apontado, essa é a intradicionalidade da população, porque o que é protocolar, já que se tem há anos no município, e essa vistoria, né, de colocar o rendimento nas casas, que essa mobilidade dos agentes, que a gente se repasse, a logisticação dos casos, isso é protocolo. Mas, para além disso, e eu acredito que para esse ano, sobretudo esse ano, em que todo mundo está no Brasil, exclusivamente, da Covid-19, é uma preocupação que a gente tem que ter. que a gente tem que ter. Então, assim, assim, nós, assim, esse plano de condição, chegar ao Conselho de Saúde, a vida, nesse mês máximo, depois da chegada, nós vamos apontar essas questões, que a gente tem que apontar, desde o ano passado. que não dá para a gente parar a preocupação da Covid, mas a gente tem preocupação. Com essas frequências, a gente tem preocupação com as crianças que nos ordenam alunos nas suas casas, porque está aqui em casa, com as crianças que estão passando um período de aprendizagem, está com o teste neurológico, o teste de aprendizagem. a gente tem preocupação com as pessoas, né, a gente está aproveitando essas festas, essas leis, que estão se contaminando com as ISD, se as vezes sexualmente não é possível, depressão, suspensão, suspensão. Então, assim, o Poder Público, ele precisa saber, esse Conselho tem, assim, semanalmente, para quase sexta, diariamente, a gente tem um antigo contato, emitindo as recomendações da Poder Público para a gestão, para que haja um patente de alimentação desses sexos. muito bem, muito bem, eu acho, tenho certeza, eu acho, muito voltado a participação, a participação, o Conselho, a Saúde e o Municipal de Público. Bate-papo muito bacana, para nós encerrar, e que você deixasse aqui, de certo, ter vários, pedirmos até a população, nós como o Conselho de Saúde, ressaltar, ratificar, algo que constantemente é pedido. nós vamos voltar em breve, e dará aqui, mais vezes, o nosso Saúde em Você, ou o Frente a Frente, ou aqui mesmo, ou ao concurso, para nós, tratar de assuntos, outros, eu acho que, eu acho que, Deus vai assim permitir, futuramente, assuntos mais claros, mais sensíveis, mais tranquilos. faça um pedido, a população, se tiver, desde que eu agradeço pela participação, muito bom mesmo, eu acho que, que ouça uma clareza, neste momento, muito claro que temos, até mesmo, detectando alguns fake news, e, parabéns por seu trabalho, por ele, e, continuo, também, para falar sobre as dúvidas, que eu acho, que é uma marcha, é uma questão que todos, que estão cantando. Obrigado, Mario, muito obrigado. Na vida, eu quero agradecer a você, a sua equipe, e agradecer a mim, TSP, 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 certos minutos, certos minutos, agradecer a Deus, as pessoas que vão, nos acompanhar, sejam, 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 sejam. Esse é o que eu pedi para a população, também, a duas pessoas, só no caminho, que é a situação, que é a situação, que é a situação, que é a situação, só no caminho. Mas, esse é o momento de a gente pensar na vida, a gente pensar na vida, e, na vida, no sentido filosófico, que é a medida, de aproveitar, como se não houvesse amanhã. mas, é justamente, para que haja uma manhã, a gente pense na vida hoje, a gente se resguarda, a gente se curte, checar a informação, antes de sair, até passando, ah, você tem um áudio, tem um tipo de fantasia, de médico, de enfermeiro, de cientista, para passar, passar várias informações, que não são verdadeiras. Então, procurar sites, de confiabilidade, para se informar, sobre as questões, da comunicação, com a população. Dizer para a população, que esse é um vírus, né, a disputa partidária, é uma disputa, que é uma vírus, que vai garantar as mãos. Não existe um vírus, nosso vírus maior, que poderia ter na Covid-19. Fazer um pedido, né, e também, assim, nos parecem, todo aquele cidadão, do ambiente, do ambiente, da doença, que sentiu seu direito à saúde, de escriturado, de cerceado, pode procurar para o Centro Municipal de Saúde. Foi na ONU. A gente vê, assim, que nem que a população, tem até uma via de escape, com a imprensa, a rádio, mas, assim, elas, de um campo oficial, colocar, ou pode ser feita, mas, por exemplo, de pressão popular. Mas, o conselho, que tem essa jurisdição, é, digamos assim, está em portas abertas, para você pegar as pessoas por a caixa de qualquer serviço de saúde, que foi discriminada, destratada, não foi atendida, né, tiver o seu direito, não seja o tratamento, se tem exame, ele não está conseguindo, o conselho está em portas abertas para ouvir, para apoiar, para, na medida do possível, tentar resolver essa situação. Eu agradeço esse espaço para você ser bom para o Centro Municipal de Saúde. Parabéns a você pelo trabalho, dizer que sucesse, dizer que estaria a disposição para qualquer outro nome. Muito obrigado, muito obrigado, claro, muito obrigado a todos. Você também, que nos assistiu, e ainda, obrigado, nos assistiu, muito obrigado, esse foi mais um quadro, salvo de você. Está no ar, está na cabeça, está em todo momento, está em todo lugar, é um assunto intenso, importante. Vamos ter tempo, vamos ter vidas, então, simplesmente, hidratar muitos assuntos, outros assuntos relacionados à nossa saúde, mas esse assunto, é um relevante, deve ser ajudado, deve ser falado, sim. Muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima. Tchau.